Tentar lutar com ele E vocês vão ver essa parada do nível que eu falei com vocês Geodute vs Geodute Vamos lá, Rodinho e Rollout Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Subjp Play no vídeo aí galera, também com mais um vídeo De Pokémon Blaze Online Pra vocês galera E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Numa gameplay aí Como que tá o nível dos ginásios do jogo Fazendo isso a gente consegue Ver o nível do jogo em si Porque o primeiro ginásio vai dizer Mais ou menos como vai estar o restante do jogo É assim mais ou menos que eu uso Quando eu jogo alguns jogos de Pokémon Aqui no canal, eu medir qual é o nível De dificuldade do jogo Geralmente eu faço isso e geralmente Dá certo, então nós vamos medir o nível De dificuldade do jogo Enfrentando o primeiro líder de ginásio Na verdade eu já fiz isso E vou fazer de novo Só isso vocês já perceberam Que eu perdi primeiro Vamos lá, vou explicar Vou mostrar pra vocês tudinho no vídeo de hoje Lembrando que o link pra você baixar esse jogo Vai tá na descrição do vídeo E se você gosta de Pokémon Aqui é o seu canal galera Por quê? Porque a gente traz jogos de Pokémon Todos os dias A partir das 10 horas da manhã Beleza? Então bora lá Pra gameplay Bom galera Estamos aqui no jogo Tá aqui Eu vou mostrar pra vocês uma coisa Vocês estão vendo meus Pokémon Aqui eu tô com o Geodute Aí ó No level 13 É O Jinx level 13 também Eu tô com o Monferno Que level 17 E também o Psyder Que tecnicamente Esses são os que eu tô usando No momento Não é o time certo ainda É No level 16 Bom É o seguinte Normalmente quando eu jogo Qualquer jogo aí De Pokémon que tem Que seja a região de Sinu Geralmente eu uso É esse level aí Pra poder Conseguir ganhar Do primeiro ginásio Não passa disso Tá bom? É Às vezes 16 Às vezes 15 Tá bom? E cara Eu perdi Tá? Já eu perdi aqui no jogo Nós vamos lá no ginásio de novo Tá? Cara Uma outra coisa que eu aconselho vocês a fazerem É guardar aqui o dinheiro de vocês Cara Eu já mostrei em outro vídeo sobre isso Tá bom? Então vamos lá Você pode guardar aqui o dinheiro De 500 mil Ou 5 mil Eu tenho 500 guardado ali Tá? Vamos entrar aqui Agora no ginásio Porque quando você perde Cara Você Você morre Tá? Você perde dinheiro Ó Vamos lá Vamos enfrentar O Roac Bom Então vamos aqui Cara No Roac Pra gente Tentar lutar com ele E vocês vão ver Essa parada do nível Que eu falei com vocês É Geodute vs Geodute Vamos lá De Rollout Aí ele usou magnitude É muita apelação Na moral Eu vou usar esse outro Geodute Que eu tenho aqui Só pra encher linguiça Tá bom galera Aí se o bate aqui também Só pra encher linguiça Agora vamos lá Vamos usar o Tink Esse aqui também Só pra encher linguiça Porque ele não vai derrotar o O Geodute Apenas atacou o primeiro Mas tudo bem Só sobrou dois Pokémon Cara Pra me enfrentar Três dele Vamos de match put Esse magnitude Cara Quando acerta É terrível Já era Morri Vamos lá O upside aqui agora Waterpulse Olha Olha o Cranidus Cara Olha isso Que eu tô falando De dificuldade O Cranidus É o Pokémon Principal do Roac Ele não é tão forte Quanto isso Não é que ele não é tão forte Quanto isso Mas o nível de Como que eu posso dizer O nível de combate Aqui do jogo Tá muito alto Muito alto mesmo Isso tá me deixando Cada vez melhor Agora pra gente ganhar É só torcer pra ele errar Perdi Eu vou fazer outra partida Aqui pra vocês verem Que não é brincadeira Tô perdendo grana aqui Mas é tudo pra intuito Educacionais de vídeo Então cara Upem bastante Seus Pokémons Essa é uma dica Também que eu te dou Antes de irem Para o ginásio Upem bastante Pra você não Ter essas dificuldades Eu vim aqui Cara O level 17 Antes de eu gravar Essa primeira vez Aqui Crente que eu ia ganhar Facinho Facinho Porque Eu acho que Tá até um level Do que eu costumo Deixar Meus Pokémon Quando eu vou enfrentar O Roac Que ele joga Seu jogo Ó O Rollout Ele começa com o Rollout Mas depois ele para De acertar o Rollout Tá vendo Não adianta muita coisa Os outros dois Que nem adianta muito Então eu vou direto Aqui pro Shinx O Shinx pelo menos Eu consigo dar um Um golpe nele Tá Vamos lá Sai daqui o Monferno Eu vou de Sai daqui Olha Vamos usar aqui Waterpulse Waterpulse Eu acertei o crítico Caraca Eu acertei o crítico Eu vou usar Waterpulse de novo Pra garantir Ô rapaz Agora eu tô com chance Ah tô Chance nenhuma Na verdade Só desertar o crítico Agora Aí Complicado Velho Complicado Vamos usar Talk Seu A não ser Eu vou conseguir Acertar um golpe Aqui com o Zubat Acho impossível Mas vamos lá Viu Não dá Pra mim Ganhar Vou ter que Upar Mais um level Mais alguns levels Pera aí Vamos tentar Aqui já volto Pera aí Bom galera Pisar daqui Monferno É O Pagos Tá Vou colocar Um level Eu peguei um level De cada um Vamos ver se agora A gente vai Né Será mano Não é possível Que eu não vou ganhar Vamos usar um Super Sonic Aqui ó O que aconteceu Eita Olha Rapaz Eu consegui tirar Um gol Um golpezinho dele Talc Olha Brugou Ainda mais Brugou Vamos colocar Aqui O nosso Outro Geodult Ai É Não Não Esses Não vai Não Vamos colocar Aqui Então O nosso Agora A gente vai Deep Sider Que deu certo Aquela hora Então vamos Deep Sider Aqui de novo Water Pulse Pra não ter erro Quando olha Water Pulse Também Mano Isso é muito bom Cara Vamos Water Gun Que vai dar certo Water Pulse Não Deu certo Mate Put Não Dá Véi Tem que ser Level 20 Mano No mínimo No mínimo Level 20 Eu achei Passando um a mais Do que eu Pra fazia Então não dá Então o nível Tá muito Muito alto Beleza Provavelmente Eu não vou gravar Todos os ginásios A não ser Que vocês queiram Galera Então Deixa aí Nos comentários Pra gente ver Se vocês querem Mais vídeos De ginásio Fazendo ginásio Se vocês deixaram Muito like Eu trago vídeos Ganhando dos ginásios Dessa vez Só fui trazer Pra vocês Pra mostrar Como que tá O nível Do ginásio Aqui nesse jogo Beleza Então galera É isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo De hoje Se você gostou Do vídeo Deixa aquele joinha Se inscreve no canal E até a próxima Pooey Pooey